Música Fala galerinha de Youtube, beleza? TG é o Acrótico Intro pra você em mais vídeo E bom galera, dessa vez tô com mais vídeo de Minecraft né Bom pessoal, hoje eu tô trazendo uma série que eu não trago muito tempo pra você pro canal galera Que é a nossa série de mod galera Bom galerinha, primeiramente continue me ajudando aqui na divulgação né Deixando seu like aí, inscrevendo no canal pra tá me ajudando aqui ok E aí galera, não apenas se inscrevam, mas acompanhem os vídeos aqui do canal E bora lá Bom pessoal, primeiramente eu quero apresentar pra vocês o meu novo cenáriozinho pessoal Olha galera, que legal Não, novo cenáriozinho não, o upgrade que eu fiz aqui no canal Como vocês podem ver eu coloquei umas arvorezinhas aqui ó Pra ficar mais bonito, mais legal E a statuazinha do TGzinho tá de boa também E bom, agora eu vou dar um time set day aqui né Time set day, porque já tá escurecendo Time set day, opa, tô escrevendo tudo errado meu Deus Beleza, beleza, foi E bom galera, hoje eu vou apresentar pra vocês esse mod aqui né Que eu achei bem interessante, resolvi trazer aqui pra vocês né Que é a armadura de mobs galera O nome desse mod aqui é Mobermo né Que em português é Armadura de mobs né E bom, é basicamente isso galera Eu separei aqui ó Pra você, pra apresentar pra vocês E eu vou começar apresentando pra vocês aqui o nosso querido A armadura do nosso querido Iron Goalie né Beleza, a gente veste aqui de boa galera E a gente fica parecendo um Iron Goalie mesmo ó galera E bom, a gente vem aqui ó Quando a gente coloca a armadura do Iron Goalie a gente ganha lentidão Que é um pouco ruim né A gente ganha vida extra Super pulo nível 2 e respiração aquática no nível 2 galera Galera, dá uma olhada nessa barra de vida Caraca galera, a gente fica Praticamente invencivo velho Olha só isso Caraca mano Mas a desvantagem é essa lentidão né Que ele tem também Mas bom, é basicamente isso pessoal Espero que tenham gostado da Dessa armadura de Iron Goalie né E vamos guardar aqui ela Beleza, de boa E bom Agora eu vou apresentar pra vocês o nosso querido blazer né Beleza Aqui ó A armadura do blazer Quando a gente coloca a armadura do blazer Como é que a gente fica galera Caraca, a gente fica bem estiloso hein E bom Quando a gente coloca a armadura do blazer galera A gente ganha visão noturna nível 1 Super pulo, resistência ao fogo E também essa espada aqui Essa espada aqui dele super Olha galera Olha galera Essa espada aqui dele aqui super legal né Que ela tem repulsão nível 5 E pilha de nível 3 E dá 4 de dano galera E quando a gente clica com o botão direito nela Olha que da hora pessoal Ela atira bola de fogo Eu achei isso bem da hora Bem interessante né E é basicamente isso Espero que tenham gostado Agora eu vou apresentar pra vocês a nossa próxima né Beleza Cadê Aqui Beleza A gente guarda aqui a nossa armadura do blazer De boa A gente vem aqui galera A gente pega a armadura do nosso querido Wither Esqueleto agora né Deixa eu comer uma carninha aqui Que eu já tô com fome já galera Beleza Come, 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 come Beleza Agora a gente coloca a nossa armadura aqui do Wither Esqueleto né Ele tem a espadinha dele pessoal Que é o Wither Sword E quando a gente coloca a armadura do Wither Esqueleto A gente ganha velocidade Resistência ao fogo e invisibilidade Galera Galera Dá uma olhada A gente fica muito parecido com o Wither Esqueleto Caraca Eu achei muito legal galera Olha só A gente fica muito parecido mesmo velho Caraca Que da hora Mas bom galera Espero que tenham gostado também né Da armadura do Wither Esqueleto E é basicamente isso né Agora vamos guardar ela aqui Beleza Opa Ih não Calma aí Caraca Eu tô guardando o baú errado Mas bom Cadê o baú do Wither Esqueleto É esse aqui Beleza A gente vem aqui Aguarda toda a armadura dele também E agora vamos dar uma olhada no village né galera A armadura do village também Olha como é que é legal galera Olha Quando a gente coloca a armadura do village A gente ganha velocidade nível 3 Presta na mineração E também super pulo nível 3 né galera Como vocês podem ver Pelo menos a gente A armadura deles E eles não ficam com o braço cruzado né galera E bom Olha a velocidade do village galera Que incrível Caraca Se você corre pra caraca narigudo E bom É basicamente isso né Agora a gente vem aqui Tirar ela Vou apresentar o próximo pra vocês aqui galera Também Beleza E o próximo vai ser o nosso querido Zombie village galera E bom Vamos vestir aqui né A armadura dele de boa Beleza E bom galera Diferente do village normal A gente ganha Visão noturno nível 2 E força nível 2 né Como vocês podem ver ó Ele é quase a mesma coisa né Do village Do zombie village normal E é basicamente isso né E bom Agora eu vou apresentar pra vocês A nossa próxima armadura né De boa A gente vem aqui Guarda do zombie village Beleza Vou apresentar pra vocês agora Do zombie pigma galera Que eu achei bem da hora Bem legal também ó Tem até a espadinha dele ó Olha que da hora galera Caraca A gente fica muito parecido Com o zombie pigma galera Olha A gente fica muito estiloso velho E bom Quando a gente Se transforma no zombie pigma A gente ganha Visão noturno nível 2 Velocidade nível 2 Resistência ao fogo nível 2 Também galera Além dessa espada aqui dele né Que vem com Repunção nível 2 E a feriada nível 1 galera E quando a gente Clica o botão direito Nela galera Faz um som Som muito bizarro velho Olha galera Eu não sei se vocês Estão conseguindo ouvir Mas Mas ele faz um som Um som bem bizarro Galera E bom A gente vem aqui né A gente pode guardar ela E opa Já começou essa Porcaria dessa chuva Pra atrapalhar o vídeo Mas beleza Eu dei um toggle do fall aqui E bom A gente vem aqui né Guarda Guarda a armadura dele Nosso querido zombie pigma Que eu vou apresentar pra vocês Agora a próxima né Que é o nosso querido Steve galera Tem até do Steve galera Que legal E bom A gente coloca aqui né E a gente fica Nada mais Nada menos Igual o Steve mesmo né galera E bom Quando a gente Taca a armadura do Steve A gente ganha Velocidade nível 2 Força nível 1 E super pulo nível 2 galera Além dessa ferramenta Que dele né Que é A Steve Diamond Sword E picareta E Steve Diamond Picard E bom Basicamente galera Quando a gente é o Steve A gente ganha mais velocidade né E a gente ganha Essa espada super bolada dele Galera Que eu achei super legal também E quando a gente clica O botão direito nela Ela faz um som bizarro também galera Bem da hora Bem legal E bom Agora eu vou apresentar pra vocês O nosso próximo né Vamos guardar a armadura do Steve Aqui de boa Beleza A nossa próxima aqui É a do zombie galera Bom galera O do zombie Eu achei aqui Que foi a mais fraquinha né Desse modpack A única coisa que Que ele adiciona Só a visão no turno Nível 1 né O zombie foi um pouco Mais sem graça De todos eles né Mas bom É basicamente isso né E vou apresentar pra vocês Aqui o nosso próximo né Cadê Cadê o barrozinho do zombie Eu fico meio perdido aqui Mas beleza Tá beleza A gente coloca a armadura dele aqui E o nosso próximo É o nosso querido Esqueleto galera Como vocês podem ver Ele é bem legal também A única coisa que eu achei estranha Nele galera Foi isso Os braços dele E a perna dele Fica gorda também Mas bom Quando a gente Coloca a armadura do esqueleto A gente ganha visão noturna Nível 1 Velocidade E invisibilidade também Galera Agora a gente pode ficar Agora a gente pode ser Um esqueleto né E ficar atacando flecha Em vários Steve's por aí né E bom É basicamente isso né Agora eu vou apresentar Pra vocês o próximo Beleza Esqueleto Beleza A gente guarda as coisinhas dele aqui né De boa Ficar organizadinho E por último galera Um que eu mais gostei também né Um Um do que eu mais gostei também Aqui ó Que é o nosso querido Enderman né E beleza A gente coloca a armadura aqui do Enderman Aí a gente pega a Enderpearl Aqui também né E galera Os mob A armadura dos mob Que eu mais gostei Foi a do Enderman mesmo E do Iron Golem galera Ó Quando a gente Tá dando a roupa do Enderman Galera A gente ganha a visão noturna Vida extra E super pulo nível 3 galera Olha só galera Eu achei bem daora Essa armadurazinha do Enderman Eu sei lá Eu achei Eu achei que Eu achei que ficou bem bonitinha né E bom A gente ganha também Mais uma barra de vida a mais Não é igual A do Iron Golem né Mas Mas tem bastante vida também E também A gente ganha assim No super pulo galera A única coisa que eu não gostei Foi Que não dá pra Se teletransportar ainda né Mas bom Talvez o O O cara que fez o mod Melhore isso né Mas enquanto ele Ele não adiciona Essa Essa habilidade De teletransportar A gente usa A nossa querida Enderpeel Mesmo né galera Que Que eu não deixei de ser legal Ó que da hora Ih caramba Essa foi longe Ih galera Foi pro Void Mas beleza Uou Que é basicamente isso Bom galerinha Foi basicamente isso né Espero que tenham gostado Deixa eu ver se foi todos Será que foi todos Não sei galera Mas bom Se ele não tiver Se ele não tiver Se ele não tiver Do todo Eu peço desculpas aí Pra vocês né E é basicamente isso Agora eu vou tirar A armadura dela né Que eu quero voltar Seu TGzinho E é basicamente isso Bom galera Lembrando que eu vou deixar Esse mod aqui na descrição né Junto com o vídeo Que eu ensino De como instalar Qualquer mod No seu Minecraft né Pra quem não souber Instalar o mod também Assista ele Bom galerinha Foi basicamente isso Espero que tenham gostado Se gostou desse vídeo Não se esqueça De deixar seu like Inscrever no canal Pra estar me ajudando aqui Ok galera Não apenas se inscrevam Mas acompanhem vídeos aqui do canal São vídeos toda semana De segunda a sexta Às uma da tarde Então não perca É só isso galera Muito obrigado Por assistir do vídeo E até a próxima Valeu Fui Valeu